Esta é uma mensagem em áudio de Alcazar por Pragate Harris e Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é Reconstruindo tudo o que você sabe. Ela foi dada durante o Retiro Mundial de Canalização no período de 14 a 16 de abril de 2020. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportuguese.com Então, meus amados, Conforme falamos, relaxe. Novamente, nós sugerimos que você feche seus olhos e sinta sinta sua própria presença energética. Sinta as centenas de pessoas ao redor do seu mundo que estão todas se conectando neste momento do agora. que estão todas se conectando, estejam ouvindo ao vivo ou a esta gravação. Porque, se você está meditando conosco neste momento do seu agora, você está se conectando com um campo onde estamos todos no mesmo momento do agora. Primeiro, isso pode parecer um pouco estranho. Conforme você começa a se tornar cada vez mais consciente do campo quântico, conforme você começa a se tornar cada vez mais consciente da realidade maior. Então, você começa a perceber o quanto você sempre esteve conectado ao campo quântico. Você começa a perceber que o quântico tem tocado sua vida, mas você simplesmente não percebia. Há tanto para se descobrir a respeito da realidade maior. Para poder experimentar as maravilhas que existem, você precisa permitir essas velhas limitações se dissolverem, se ir embora. Isso requer a sua intenção. Isto requer sua confiança. Isto requer que você esteja em um profundo amor e gratidão por si mesmo. Por quê? Porque você se trouxe até este momento. Você se trouxe até estas compreensões. Você se trouxe aqui. Você deu esta oportunidade a si mesmo. E este foi um ato amoroso. Este foi um ato compassivo para com você mesmo. Mas agora reconheça como tal. Reconheça. Uau! Eu estou amoroso e cuidadoso comigo mesmo. Simplesmente por estar aqui. Mas agora nós convidamos você nesse reconhecimento para pegar e levar esse amor por si mesmo em um nível mais profundo. Para levar a compaixão por si mesmo para um lugar ainda mais profundo. Porque provavelmente você dissolveu algumas das limitações mais superficiais em sua vida. Você não estaria aqui se você não tivesse feito isso. mas agora nós queremos encorajar você para ir ainda mais profundo. Nós queremos encorajar você para trabalhar com a sua criança interior da forma como nós mostramos a você. Nós queremos que você busque descobrir, notar as limitações que ainda existem. não de um lugar de condenação mas a partir de um lugar de empolgação. Procurar por essas limitações para poder libertar a si mesmo delas. Permita que seja uma busca empolgante ao invés de julgar a si mesmo por ter essas limitações. julgar a si mesmo é a velha forma. Julgar a si mesmo reforça as próprias limitações que já chegou ao tempo de dissolver. nós dissemos que este desligamento global é um grande presente. Tem sido uma manipulação da humanidade que criou esse desligamento. Aqueles manipulando neste desligamento global ficaram um pouco surpresos porque tantos milhões e milhões de pessoas reconheceram nestes dias e semanas que já é tempo para algo novo. Nestes dias e semanas eles viram as limitações dos governos eles viram o que é inadequado no seu sistema de saúde e nos seus serviços sociais. Eles querem criar algo mais. Meus amados, as sementes que vocês plantaram neste dia são apenas o começo. nós convidamos a se juntarem a nós novamente para amplificar este movimento para levá-lo num nível ainda mais profundo para irradiá-lo ao redor do seu mundo uma vez após outra. Há algumas poucas semanas onde esta porta estará aberta onde haverá uma oportunidade para trazer amor, compaixão, igualdade, abundância para um novo nível da humanidade. vocês estão prontos para isto? Vocês estão dispostos pelo bem das suas crianças, pelo bem dos jovens por todo o seu mundo? Vocês estão dispostos a criar uma nova direção? Porque conforme vocês, como vocês provavelmente já sabem, se o mundo continuar no curso no qual estava, o desastre estaria adiante. Mas saibam bem, aquele caminho para o desastre já foi mudado. Quanto você quer mudar a direção na qual vocês estão indo? Vocês sabem que sua energia e sua intenção, quando vocês se reúnem com milhares de outros, são amplificadas, magnificadas, enormemente magnificadas. Vocês podem criar mudança. Vocês podem projetar para o seu futuro uma nova sociedade. nós convidamos você neste momento novamente apenas para sentir como será quando suas sociedades estiverem organizadas por aquilo que vocês agora chamam de políticos, organizadas por políticos que estão seguindo seus corações, que estão seguindo sua intuição. políticos que estão lá por um amor como um amor genuíno para ajudar aqueles a quem eles representam. Sinta isso, imagine isso, visualize aquilo, envia aquele pensamento, aquele sentimento para fora, agora. Você pode fazer isso agora. Visualize políticos que realmente se importam com aqueles a quem eles representam. E agora você pode visualizar tecnologias que já estão aqui em seu planeta, tecnologias que podem dar a vocês energia livre, energia que vem do campo, que vem do campo quântico, energias que podem capacitar todos vocês para viver em uma realidade tão diferente. Vocês podem imaginar isto? Vocês podem visualizar energia que não polui, que não envia radioatividade para o seu ambiente, que não envia gases venenosos para o seu ar. Tecnologia que não polui você com energias eletromagnéticas discordantes. Você pode imaginar uma sociedade onde o amor e o cuidado vibram através de cada peça de tecnologia que o cuidar uns dos outros é de vital importância para todos. Você pode imaginar uma sociedade onde as pessoas sorriam umas para as outras nas cidades onde não há medo. Você pode imaginar? Visualize. Saiba que é isto que vocês estão criando neste momento com sua intenção, com esta energia de grupo conforme mencionamos estas coisas. Visualize. Visualize. belos parques, belas paisagens, suas cidades mudando, se tornando mais belas. Você pode imaginar isto? Sim, você pode. Você pode projetar isto em seu futuro? Sim, você pode. Neste momento. todos vocês têm uma responsabilidade. O que queremos dizer com isto? Esta palavra responsabilidade tem sido corrompida. Responsabilidade agora é um peso. mas o verdadeiro significado da palavra é a sua habilidade de responder. sua habilidade de responder. Responsabilidade. E então, é sua responsabilidade. Vocês podem responder a esta nova realidade. Vocês podem responder momento a momento em sua vida. a partir de uma vibração mais amorosa, consciente e harmoniosa. Neste dia, nós demos a vocês algumas pequenas experiências de meditações. Nós demos a vocês algumas experiências de conectar-se com diferentes guias. conectar-se com o campo quântico. Conectar-se com o comando galáctico. Nós convidamos vocês, meus amados, para continuarem e se aprofundarem nessas conexões. Nós convidamos vocês, meus amados, a repetirem as meditações, o que fortalece a comunicação entre seu coração e sua cabeça, seu mecanismo cérebro-mente. Nós convidamos você para amar sua mente. a iluminação não se trata de livrar-se da mente. O processo é amar sua mente. E conforme você ama sua mente, ela se transforma. cabe a você amar sua mente, amar a si mesmo, celebrar quem você é, celebrar de forma ainda mais intensa quem você está se tornando. nós somos Alcazar. Nós o amamos e o abençoamos. Nós honramos cada um e todos vocês. E nós falaremos com você novamente, muito em breve. Orações, meus queridos. Eu sou Kryon do Serviço Magnético. Ah, vocês ouviram? Alcazar está tão correto e a mensagem continua. Não há mudança de mensagem porque se mudou os canalizadores. Não há? E eu simplesmente continuarei indo para coisas ainda mais novas. Vocês ouviram o que ele disse? A respeito de tantas coisas e isso é tão profundo. Então, deixe-me reiterar e expandir em uma das coisas que ele disse. Tem havido tantos, mesmo desde 2012, que duvidaram desta nova energia. Eles disseram, não, o mundo ainda está indo em direção a problemas, de fato, haverá outra guerra, de fato, haverá muitas coisas. e eles projetaram para o futuro. Até mesmo alguns canalizadores disseram, vocês estão indo em direção ao desastre, ao Armageddon. O campo é desta forma, pois há muitos potenciais para serem vistos quando um leitor de energia ou um futurista entra nestas áreas, eles verão os potenciais. E alguns dos potenciais são exatamente aqueles. Um mundo que continuava em um caminho mais antigo. Mas eles não contavam com algo. Eles não se lembram de nenhuma das coisas que talvez Kryon e Alcazar disseram no passado. Vocês não sabem o que vocês não sabem. Vocês estão no meio de um trunfo. Algo completamente inesperado. Ah, houve alguns que sentiram isso chegando, de fato, mas eles não podiam dizer exatamente o que seria ou o que significaria para o planeta. Duas canalizações atrás, eu comecei a dizer o que significaria para o planeta, que a recuperação seria completamente diferente, que vocês perderiam algumas indústrias, porque elas eram antigas. Elas seriam difíceis de serem fechadas, meus queridos, mas não agora. E no processo de retornar, haverá novas indústrias fazendo coisas que vocês não podem mesmo imaginar, porque as invenções irão guiá-las e que ainda não estão exatamente aqui. Alcazar se refere àquilo que Kryon se referiu também, muitas vezes. energia que não polui e já está aqui, e nós dissemos está aqui, já não está mais vindo, já está aqui. E haverá uma indústria para fabricar e refiná-la e trabalhar com ela de formas que vocês não podem nem mesmo imaginar, colocando tantos para trabalhar em energias não poluidoras, substituindo os sistemas de rede, está aqui, estão vindo, nós falamos sobre isto. e isto será acelerado devido a esta parada agora quando a terra respira. Este trunfo literalmente descapacitou um futuro, aquele futuro que muitos viram, que continua atuando e cria uma guerra mundial ou não cria nenhuma mudança ou um governo que destrói a si mesmo e eles não poderiam ver além daquilo porque estava no campo como um potencial mas agora já não está mais meus queridos porque tudo parou e quando aquilo acontece há uma reconstrução que precisa ocorrer. vocês não podem simplesmente continuar como vocês estavam porque vocês não podem começar novamente da mesma forma. Tudo é reconstruído. Lentamente isso acontecerá e sem algumas das coberturas que irão desarmar aqueles futuristas ou aqueles futuros que alguns viram de qualquer forma que poderia criar destruição para ti planeta e aquilo não acontecerá. Isto de fato foi algo programado como Alcázar disse. Ah, deixe-me dizer ele falou sobre governo com um sorriso e eu também deixe-me dar-lhes uma afirmação e eu direi novamente e eu direi outra vez Congresso você está ouvindo se estiver construam menos um submarino e ao invés disso contratem um departamento de compaixão para o seu país um departamento de compaixão que irá talvez trazer aqueles refugiados e colocá-los de forma compassiva conforme eles vêm para o seu país para vocês serem capazes de fazer aquelas coisas com integridade de forma que vocês possam ver isso chegando e se assegurar de que o país está pronto um departamento de compaixão quem pensou nisto? Quem pensou nisto? Há congressos congressistas homens e mulheres que já pensaram nisto mas eles não podem passar o establishment porque tudo era a mesma coisa antiga um pouco ocupado demais um pouco raivoso demais uns com os outros e agora o congresso também está em casa talvez quando começar novamente todos eles respirarão e dirão será que nós perdemos alguma coisa? e então alguém estará livre para dizer por que nós não fazemos isso? por que não fazemos aquilo? o que quer que aprendamos? mais do que isto? o que nós aprendemos do que nós poderíamos fazer no futuro? talvez nós não poderíamos ter feito três ou quatro cinco meses atrás porque todos estavam consumidos com a política onde todos estavam consumidos com o seu lado das coisas e se assegurando que esse lado vencesse ou aquele outro lado vencesse ao invés de a grande questão então que tal ter um tempo para que a compaixão vença? eles dirão agora vou ser longe demais você está falando de um congresso que pensa desta forma meus queridos essas pessoas do congresso são vocês vocês os elegeram por que você não dizem a eles o que vocês pensam? eles estão prontos alguns deles para fazer coisas que eles não podiam fazer antes especialmente aqueles que chegaram recentemente no congresso e estão tentando atravessar tudo aquilo que é tão difícil a escuridão as mesmas formas que tem estado aí por tanto tempo esta é uma oportunidade tanto assim como Alcazar disse esta é uma oportunidade eu gostaria de falar um pouco mais sobre você especialmente eu falo sobre você a velha alma que ouve a isto é um grupo especial que poderia vir para três dias ouvindo a meditações e canalizações um grupo especial que não precisa ter um entretenimento mas ao invés disso estão dispostos a sentar se ouvir estar colocar sua mão em seu coração e ter auto introspecção para ser guiado para certos tipos de meditações onde você visualiza coisas por si mesmo para o planeta até mesmo para aqueles que você amou e perdeu esta é uma velha alma que está amadurecendo e aqueles que virão e ouvirão estes encontros é uma maturidade que vai além de outros tipos desde encontros que vocês chamam de auto ajuda onde vocês percebem aqueles apresentadores em particular caminhando no palco proclamando certas coisas e a plateia de sim, 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 sim e vocês percebem que aquilo em si mesmo é uma forma de entretenimento eles poderiam ser absolutamente verdadeiros fatuais mas ele conta com algo que não é tão maduro como é com este grupo este grupo pode sentar-se aos pés da fonte criativa e sentir o amor e a compaixão e levantar e fazer algo a respeito há aqueles que pensam que canalização e meditação são para aqueles que simplesmente querem sentar-se no chão por um tempo e então eles levantam e querem fazer novamente eles levantam e querem fazer aquilo novamente então o que você está realizando para o planeta eles não conhecem vocês eles não sabem o que está acontecendo aqui eles não compreendem que sementes estão sendo plantadas assim como Alcazar disse essas sementes que estão sendo plantadas são novas são sementes de ação compassiva e é sobre isso que eu quero falar com vocês de uma forma talvez que eu não tenha falado anteriormente meus queridos cada um de vocês que ouve a minha voz agora e depois mais tarde seja nos vídeos ou nos áudios ou o que quer que seja cada um tem algo chamado uma alma e nós falamos sobre isso tantas vezes antes e se você começar a analisar o que uma alma realmente seria a primeira coisa que vocês precisariam reconhecer é que a alma não é algo que vocês carregam com vocês completamente parte dela está do outro lado do véu porque ela é tão enorme essa alma que perceba é dada por Deus a fonte criativa deu a vocês aquilo e vocês até mesmo dizem feito a imagem de Deus assim é sua alma a imagem de Deus é o amor e compaixão a sua alma é uma parte multidimensional literalmente do Criador a maioria da humanidade acredita na alma e nós já dissemos essas coisas antes mas eu quero dizer algo a vocês não apenas sobre a alma mas algo que está próximo dela mas que é diferente aquela alma de você está sempre lá e sempre ativada e sempre esperando para você encontrar aquela parte dela que é o seu eu superior agora isso é um pouco mais esotérico vamos descer para algo que vocês carregam com vocês que literalmente tem uma forma e tamanho e dimensão porque estas coisas estão relacionadas o seu Merkabah é na verdade um pedaço uma parte da sua alma agora há aqueles que querem ser hierárquicos em quatro dimensões e eles dirão bem e que parte é? qual o tamanho dela? onde está? e a resposta é para tudo isso é sim vocês não podem colocar estas coisas em uma caixa linear meus queridos da mesma forma que vocês não podem colocar um campo de gás em algum tipo de container conforme vocês olham conforme ele flutua por aí não pode ser contido da mesma forma que quando você diz onde está o vento estes são exemplos daquilo que é o seu Merkabah mesmo que ele tenha um tamanho que nós já falamos antes oito metros de diâmetro é simplesmente o tamanho médio daquele maravilhoso e belo campo ele não tem uma estrutura como um balão de forma alguma é algo que vocês não podem colocar então numa caixa ele retira alguns tem Merkabah que são mais maiores do que outros e o motivo eu vou dizer é o que vocês fizeram com ele e o que acontece a seguir a partir de uma velha alma madura vamos falar sobre isto antes de continuarmos antes de continuarmos vamos falar sobre maturidade porque o que eu estou prestes a dizer a vocês será novo o que você carrega em seu Merkabah o que você acha que carrega o que Elias carregava quando ele se transformou em luz e vocês puderam vê-lo ou pelo menos vocês tem a descrição daquilo e vocês perceberam que o homem tinha algo que ele carregava com ele que vocês apenas puderam ver quando ele escolheu acender isto é quem vocês são o que é esta maturidade vamos discutir algo que foi dado muitas vezes antes mas vocês precisam ouvir esta discussão é sobre seu relacionamento com a fonte criativa seu relacionamento com Deus ou o Espírito há aqueles que poderiam dizer que este relacionamento é estático Deus é o mesmo ontem hoje e para sempre isto é verdade isto é muito verdadeiro aquele amor aquela compaixão nunca muda é belo a cada dia mas o que mudou é o relacionamento entre o ser humano e a fonte criativa e através dos anos ela amadureceu vocês não são a mesma consciência que vocês eram há 100 anos atrás vocês sabem isto tudo o que vocês precisam fazer é olhar para o noticiário ir para o passado e dizer ah que engraçado olha o que nós pensávamos olha quem éramos vocês sabem que as coisas mudaram a consciência neste planeta está começando a crescer e nesses últimos 20 ou 30 anos é um período de crescimento que tem sido o melhor e o maior de todos mamãe e papai para aquele de vocês que tem crianças já crescidas deixe-me perguntar algo a vocês a consciência e o relacionamento de uma criança de 10 anos que você tinha é o mesmo como o de 20 anos que você pode ter agora ou tinha ou teve e a resposta é claro que não porque de 10 anos não tinha a consciência ainda e a maturidade a forma de falar como o de 20 anos faz ou mesmo de 30 anos faz é um exemplo e uma metáfora da consciência da humanidade ela cresce ela começa a pensar diferentemente começa a se tornar mais madura e as velhas almas aqueles que foram para a escola por várias vezes vida após vida já estiveram lá fizeram as coisas estiveram lá fizeram as coisas vocês chegam a esse encontro agora e vocês sabem quem são vocês sabem vocês sabem vocês passaram por tudo e vocês têm uma maturidade que agora está pronta para fazer algo com aquele mercado e que nós mencionamos um pouco um tempo atrás há uma canalização atrás nós começamos a falar sobre a padronização que está lá a dança que acontece no Merkabar nós falamos sobre o agir de certos tipos de informações que vêm com suas visões nós encorajamos aqueles que têm visões de cores e linguagem de luz para não simplesmente parar lá para ver ver que informação que padrão que projeto vem com cada uma delas há itens sobre o qual pode-se agir que podem ser ensinados com cada simples camada mas agora vamos além há aqueles que dizem eu sei que em meu Merkabar há vida estendida há conhecimento há invenções há criatividade há cura há até mesmo mais maturidade há várias coisas porque lá está o meu nome aquele meu nome sagrado mais do que sua alma isso é baseado na terra isso que você carrega com você o tempo todo é o que você está agora nesse momento em oito metros mesmo se vocês estiverem à distância meus queridos o seu Merkabar está tendo uma interface com as pessoas com quem você está se alguém estiver na sala esse é o tamanho dele então a pergunta é querido Kryon como eu ativo o meu Merkabar e agora se torna diferente e eu quero começar apenas uma ideia que podemos muito bem desenvolver ainda mais no passado nós dissemos isso a vocês sua intenção é o bastante para iniciar quase qualquer processo com o espírito aquela intenção não é uma intenção futura é uma intenção agora a intenção acontece imediatamente eu estou com uma intenção de fazer isto ou aquilo e nós dissemos o poder disto ah mas isso vai muito além porque agora aquela maturidade que você tem ser humano precisará compreender algo sobre a qual nunca falei antes desta forma não há tal coisa como ativar seu Merkabar não há tal coisa como ativar o seu Merkabar por quê? porque ele está sempre ativo ele está sempre pegando fogo com Deus ele está ardendo com invenções e com paixão e cura e extensão de vida está tudo lá esta é a dança esta é a dança esta é a dança e ela permanece separada de você ela está sempre ativada como um trem que se acelera querendo saber se você está pronto para entrar nele ou não não há ativação você simplesmente precisa se conectar a ele pergunta querido Kryon tudo bem eu não quero ativá-lo porque agora eu sei que ele já está ativado então como eu poderia me conectar com algo que já está ativado que tem meu nome nele e meus potenciais para o futuro ah estou prestes a dizer a vocês você poderia dizer bem isto está super simplificado não é simples mas não pode ser feito por um novato isso é para vocês velha e madura alma a ação compassiva começará a conectar-se com aquilo que é o seu Merkabah aquilo que já está ativado a ação compassiva com compassivo você é e haverá aqueles que dirão eu sou muito compassivo eu sou compassivo por cada animal que eu vejo eu sou compassivo para os sem casa sem teto eu sou compassivo com aqueles que estão nos hospitais eu vou vê-los eu terei problemas com isso eu chamarei isso de compaixão rasa porque meus queridos não é necessário uma alma madura para ter esse tipo de compaixão ah não eu discutirei algo que já foi discutido hoje por Alcazar quão compassivo você pode ser com aquele que ofendeu você que te traiu aquele que ficou diante de você e te xingou ou pior o quão compassivo você pode ser com aquele que feriu você ou abusou de você esta é uma chave esta é uma chave que talvez você não seja capaz de ligar facilmente não é isto é porque isto requer maturidade para você chegar naquele lugar onde você pode dizer de alma para alma coração para coração eu vejo você e você olha nos olhos e na mente daquele que ofendeu você ou te deixou ou te traiu ou te feriu e você pode para dizer com uma total completa entrega e perdão porque eu sei que você está nessa jornada também e há um relacionamento simbiótico eu não viria e faria o que eu fiz e esta é a ponte e se você puder fazer isto este é apenas o início do tipo de ação compassiva que começará a permitir que você se conecte com aquilo que é o Merkabah que já está ativado é isso que criar criará uma energia que você não espera cria uma energia que começa a conectar com aquilo que você realmente é e não o eu que você finge ser o seu eu tridimensional não é o ser humano que é o seu eu sagrado e você não está separado dele você começará a sentir e conhecê-lo e sê-lo abençoado é o ser humano neste momento que começa a compreender aquilo que estou dizendo e diz ah meu Deus isso não será fácil mas eu compreendo eu compreendo o sentido disso se eu posso ser compassivo e perdoar e fazer isso de verdade com algo como isto eu posso fazer qualquer coisa e você estaria certo este é o começo este é apenas o primeiro estágio da ação compassiva conectar-se com estas coisas que irão estender sua vida curar seu corpo Alcazar disse algo mais se você vibrar alto o bastante doença não se ligará a você perceba doença é uma coisa vivente também ela também tem uma vibração e é uma vibração mais baixa do que a alma que vibra de forma elevada e que se conecta com o seu mercado você precisava ouvir isto estas coisas eu trago para vocês de uma forma encapsulada de metáforas e pedaços de sons para vocês compreenderem algo há uma promessa neste momento há mudança agora há oportunidade agora que mudará o planeta alma por alma uma de cada vez em grupos como este eu voltarei amanhã eu sou Kryon e amo a humanidade e assim é e assim é e assim é e assim é